Vou compartilhar com você nesse vídeo uma frase, uma pequena frase, que eu postei esses dias lá no Instagram. Gravei um vídeo rapidinho sobre essa frase. Perguntei ao pessoal o que é que eles achavam, que significavam. Alguns responderam o que está próximo ao que eu vou conversar aqui com você. Mostraram, Fabrício, não tem ideia, explica pra gente. Então, esse vídeo é especificamente pra responder essa dúvida, né? Especialmente pra essa galera que viu essa frase lá no Instagram e não entendeu exatamente o que eu queria dizer. Essa frase está aqui no livro, que eu mostro pra você vez por outra, que é o A Ciência de Ficar Rico. Beleza? Olha só. Na verdade, eu vou falar a frase, mas antes dela eu tenho uma frase aqui pra essa frase realmente fazer todo sentido. Olha só. Para fazer algo do modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar. Esse é o primeiro passo pra ficar rico. Pensar do modo que queremos pensar. E aí vem a frase, olha. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independente das aparências. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independente das aparências. E aqui, o verdade está em caixa alta. Essa é a frase. O que significa esse pensar a verdade por trás das aparências? O que é a verdade? O que é a aparência? Aparência é o que você está vendo. Tudo que você vê, tudo que você vê, tudo que você toca, é uma aparência. O que você vê, não necessariamente, é a verdade. É meio louco falar isso, né? É uma coisa aí, parece que tem uma metafísica aí por trás. E realmente tem. Realmente tem. O que acontece é o seguinte. A verdade é o que você acredita. A verdade é o que você acredita. O que você acredita muda a aparência. O que você acredita muda a aparência. Então, isso aqui que ele falou, esse livro é especificamente sobre dinheiro. Isso se aplica a absolutamente tudo. Te dá exemplos aqui. Um exemplo, vamos pegar um exemplo nada a ver com questão financeira. Quando, na Bíblia, fala de Jesus, quando ele curou várias pessoas. Quando ele curou, por exemplo, fala de uma mulher que tinha lá um fluxo de sangue por 12 anos. Ela tocou em Jesus e foi curada. O que aconteceu ali? Ela tinha uma aparência. Qual que era a aparência? 12 anos de fluxo, tal, tal, tal. Aparência. Aparência. Quando ela acreditou que ao tocar em Jesus, ela seria curada. Isso realmente aconteceu. Essa crença dela era a verdade. Logo, quando ela tocou, a verdade apareceu. Que era o que ela acreditava. E ela, de fato, ficou curada. O inverso funciona do mesmo jeito. Se você está bem, mas você acredita. Exemplo, tá? Exemplo. Você acredita, você fica assim. Nossa, eu vou ficar doente. Nossa, eu estou piorando. Nossa, essa, você pode estar maravilhosamente bem. Mas, essa verdade que você está colocando na sua mente, em algum momento, ela vai se transformar em aparência. Você vai ver. Você vai ver ela no seu mundo. Ela vai fazer parte do seu mundo. Então, qual que é a solução de absolutamente qualquer problema? Mudar a verdade. Mudar a verdade. Mudar a verdade implica mudar a crença. Mudar o que está na sua cabeça. Se você mudar o conceito que você tem sobre você, a sua aparência muda. Se você mudar o conceito que você tem sobre você, a sua aparência pode ser, inclusive, a aparência física. Pode ser a aparência da casa que você mora, do carro que você tem. Sempre aquilo que você vê precede o que está aqui. Você acha que não. Você acha que não. Você, talvez, acha que, ah, mas eu moro aqui por isso e isso. Não. Você mora aí porque, antes de morar aí, você mora aí, aqui. Antes de ter o carro que você tem, você ter o carro que você tem aqui. Se mudar aqui, a aparência muda. É isso. É isso. Como mudar, então, alterar essa verdade, Fabrício? A forma mais simples que eu conheço é através de técnicas subliminares. É o que eu mais converso com você aqui. E sobre isso, a partir do dia 13 de outubro, dia 13 de outubro, a gente vai fazer a segunda, a segunda maratona da reprogramação subliminar. Onde vai ser uma semana, onde vai ser entregue um treinamento intenso de forma 100% gratuita aqui no meu canal do YouTube. O que vai ter nessa maratona? Você vai entender exatamente, passo a passo, o que é preciso fazer para mudar a verdade que está aí na sua cabeça. É 100% de graça, 100% online. Depois que passar essa semana, aí eu vou abrir inscrições para um treinamento, onde se você quiser, eu pego na sua mão e te ajudo a criar as suas próprias reprogramações. Esse treinamento é o método subliminar. Depois você vai saber mais sobre ele. Só para você ter uma ideia, a gente recebeu alguns depoimentos do método subliminar. A gente vai colocar aqui no YouTube, mas vamos colocar só um depoimento aqui para você ter uma ideia do resultado, do tipo de transformação, do tipo de experiência que essa pessoa teve fazendo o método subliminar. Olha só. Fala pessoal, boa tarde. Eu me chamo Aline de Souza e venho prestar o meu depoimento a respeito da experiência que eu tenho vivido por estar participando da primeira turma de reprogramação subliminar do Fabrício Venâncio. Quando eu aderi a turma, na verdade eu já conheci o Fabrício. Eu faço reprogramações mentais há cerca de dois, três anos. Quando eu comecei, isso me proporcionou uma verdadeira mudança de mentalidade e muita, mas muita prosperidade. Apesar disso, no ano passado, mais especificamente no mês de novembro, eu tive alguns gastos inesperados e nesse mês eu não conseguiria pagar as despesas com o meu salário. Já fazendo a reprogramação subliminar disponibilizada pelo Fabrício no YouTube gratuitamente há cerca de mais de um mês, eu recebi a quantia de 12 mil reais, totalmente inesperada, referente a uns atrasados que a minha empresa me devia há mais de dez anos e que eu não tinha perspectiva de quando eu receberia. Então veio na hora certa, no momento certo e me ajudou muito. A partir daí eu continuei acompanhando o Fabrício e quando ele lançou a turma para a reprogramação subliminar, eu fui de peito aberto, sem a menor preocupação, porque eu já tinha certeza de que seriam só ganhos. O meu objetivo é financeiro. Eu ainda não atingi o valor que eu pretendo. Porém eu já percebo que a minha cabeça mudou, eu tenho recebido propostas de pessoas conhecidas, de pessoas amigas, ideias que certamente serão muito promissoras uma vez que eu colocá-las em prática. Então eu me percebo muito assim no total caminho da prosperidade. Sem contar que a experiência tem sido ótima, porque o suporte do Carlos é maravilhoso, o Fabrício dá atenção para tudo que a gente pergunta, o Fabrício corrige as nossas reprogramações, o Carlos ensina como gravar os vídeos, que é uma coisa extremamente fácil, extremamente simples. Então pessoal, vá sem medo, o ganho é certo, é certeza da vitória. Um forte abraço. Bacana, né? Então olha só, eu recomendo fortemente, se você quer a mudança completa, considere, considere bastante participar do Médio Subliminar. É a forma mais simples e rápida que tem de você mudar a sua verdade, consequentemente, mudar a sua aparência. Mas, independente se você participar do método ou não, você vai participar e na semana que vem você vai ter um link para se inscrever, para você participar de graça da Maratona da Reprogramação Subliminar, onde você vai entender tudo o que é preciso. A questão do treinamento fechado é se você quiser um acompanhamento, um passo a passo, ter um suporte da minha equipe, mas aí fica a seu critério. Fez sentido? Aqui é a nossa conversa. Deixa um depoimento aqui. É muito importante para mim saber o que você está pensando sobre a nossa conversa. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.